Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém estamos presos na prisão do Angry Birds! Gente, mas ele é feio, viu? Eduarda, hoje o requisito não é ser mais bonito para ser um guarda, como por exemplo, ele está com a barriga de fora e peida. Eduarda, o nosso objetivo é escapar disso aqui antes que a gente vire um papagaio. Você sabe que isso não é papagaio, né? Isso aí é bem tivinho. Eduarda, eu tô aprendendo a classe de animais, tá? Eu sou youtuber e não cientista biólogo, tá? Vambora, vamos sair daqui. Beleza, Eduarda, já estamos escapando da prisão, porém, o que é isso aqui, gente? Pra que essas coisas vermelhas rodando? Isso aí é peido, fumaça, entendeu? Que nojo! Ó, tem um botão aqui pra gente apertar, vamos apertar. Marcelo, cadê eu? Eduarda, cadê? Tu morreu, né? Sai de dentro do mato, Eduarda, eu tô te vendo, garota. Vambora, ó, aperta o botão aí, Eduarda, e abriu esse parkour aqui. E se cair lá embaixo, eu acho que tu vai espetar a bunda, tá? Não quero espetar a bunda, não. Olha os espinhos que tem lá embaixo, não aconselho ninguém a cair de bunda ali, não. Não quero espetar a bunda, não. Também não. Vambora, Eduarda, a gente tá numa tubulação! O que é isso? Onde que a gente tá aqui, gente? Tá entendendo nada. Tem alguma coisa pra comprar aqui? O Angry Birds tá vindo atrás da gente! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai. Tem um botão, tem um botão pra apertar. Ele pegou eu. Gente, ele tá correndo muito, eu nunca vi o Angry Birds correr tanto. Ele pegou eu, Marcelo, eu nem te conto. Eu apertei o botão, ele tava... Ai! Cala o Angry Birds passar em... Marcelo, é difícil, tá? Não, não, Eduarda. É, ó, eu já apertei o botão, então eu não preciso apertar de novo. Precisa sim. Sério? Ai, meu Deus do céu, Jeová. Eu não sabia que eu precisava apertar de novo. Precisa não, Eduarda, já tá apertado. Então eu não consegui apertar da minha vez. Eu consegui. Ó, então já que eu já apertei, eu já vou direto lá pra cima. Não quero brincar com o Angry Birds. Sai daqui, Angry Birds, velho. Sai, sai da minha cola, meu filho. Vambora, Eduarda. Vamos correr, ele tá vindo aqui. Olha, ele não para de correr atrás. Ele sobe escada! Oxi, desde quando o Angry Birds sobe escada? Não sabia. Menino, Eduarda, olha o ex-dono da prisão. Ele prendeu... Nossa! Ele prendeu ele aqui na parede, Eduarda. O, o, o... Que absurdo, gente. Não gostei disso não, gente. Isso é absurdo mesmo. Meu Deus do céu, tem um parkour difícil aqui. Eduarda, parkour difícil. É de avião? Cuidado aí. Ó, tá aberto, consegui. Viu, Eduarda? Eu consegui apertar o botão e a gente conseguiu escapar. Vamos ver onde a gente vai parar. Oxi, onde que a gente tá? Eu sei também. Ah, é no banheiro, Eduarda. Sai daqui, meu filho. Ah, não, banheiro geral. Ô, gente, eu acho que alguém cagou aqui. Quem é essa Angry Birds? Gente, o Angry Birds tava dando um cagão aqui com fone de ouvido, Eduarda. O que é isso aqui? O que é esse menino aqui, ó? Eduarda, esse é aqueles porquinhos, sabe? Aqueles passarinho porquinho que a gente derrubava no Angry Birds? Eu lembro. Nossa, esse aqui tá fedorento demais. Vambora, Marcelo. Vambora, Eduarda. Pega essa pá. Vamos cavar isso aqui aonde o pessoal caga, que não é muito saudável. Mas vambora, vambora, vambora. Onde a gente tá, Eduarda? Não sei também. O que é isso, gente? É um espaço? Tem até uma nuvem aqui embaixo? É espaço ou é esgoto isso aqui? Eu acho que é os dois juntos, Eduarda. Vambora. Pelo menos o porco tá fácil, gente. Não vi nada de... Marcelo, muito fácil. Hoje, por que tem esse negócio vermelho? Pode pisar. Não pise nos negócios vermelhos, Eduarda. Acabei de comprovar que não é pra pisar, tá bom? Mas era óbvio que não podia pisar, né, Marcelo? Nossa, tem que pular aqui. É coisa fake, gente. Meu Deus. Tem várias coisas para me matar, Eduarda, mas ninguém vai conseguir me matar. Ninguém, não tenha. Ninguém. O que é isso? Um pirata? Sei que eu tô entrando. Não vai morder eu, não, né? Não vai morder ninguém, Eduarda. Vambora, passamos. Vamos pular isso aqui. Dá pra não espetar a bunda. Por que ninguém tá passando? Ok, tem que tomar cuidado. Menino, toma cuidado. Pois tem uma bola gigante passando, quebrando todo mundo, Eduarda. Ela vai vir, ó. Olha lá. Olha ela aí. Olha ela aí. Passou. Que mentira, eu não entroquei no negócio. Nada, eu vou te esperar, eu vou te esperar. Espera aí, Eduarda. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ok, tô salvo. Corre, Marcelo. Tô indo aí, Eduarda. Tô indo aí, a bola vai descer e ela vai me pegar. Ai, 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 ai. Desceu. Cuidado, cuidado. Vambora, Eduarda, vambora. Vambora, vambora, vambora. Para não, meu filho, que ela tá vindo e ela também não espera ninguém. Para não, para não, para não. Para não, para não. Nu, 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 nu. Para não. Desculpa, gente, ela tá ficando meio maluca esses dias. Vambora, Eduarda, vamos passar por aqui. Uai! Ai, que isso, gente? Que isso, que isso? Onde que eu tenho que ir, Eduarda? Ele me pegou também, Eduarda. Ele tem uma cara totalmente esquisita. Mas pelo menos, Eduarda, o lado positivo é que a gente já solou o negócio e já abriu a porta. Consegui, vou ter uma escada aqui mal feita. Feio, feio. Conseguimos subir, graças a Deus. Seu feio, sai daqui, seu feio. Gente, é agressiva, né? Vambora, subi, vambora, vambora. Mas ela não peida, sabia? Ele peida, ele faz tudo o que tem direito, Eduarda. Ele quer matar a gente. O que é isso aqui, gente? Não dá nem para entrar. Castelo mal feio. Mal feio. Acabaram nem de construir o chão aqui, ó. Tá ficando faltando. A escada, então, ó. Tô faltando três pedaços da escada ali, gente. É só clicar aqui, né? Pronto, tamo subindo? Tamo subindo, Eduarda. Vamos subindo. Não, mas esse elevador aqui, quem tem medo de elevador, nunca iria pegar um desse aqui. Olha que elevador feio, Eduarda. É com um grade que sobe nele. Cafeteria ou treinamento de segurança? Aqui, ó. Cafeteria? Eu gosto de pôr com mortadela. Cadê? Como que é? Não dá para passar, né? Não dá para passar aqui, né? O almoço da cafeteria abre aqui para a gente comer. Não dá, Eduarda, não dá para passar. Não dá, a gente vai ter que ir. A gente terá aqui pelo treinamento de segurança. Meu Deus do céu. Ok, vamos clicar aqui. O que eu ganhei? Um energético. O que isso vai fazer? Uh, uh, o que é isso? Nossa, eu tô muito rápido. Eduarda, eu tô muito rápido, Eduarda. Vambora. Vambora. Vambora que a gente tá elétrico agora, filho. Elétrico Gaming. Vambora, Eduarda. Cuidado, cuidado que eu não paro não, filho. Nada me parará. Não sei nem se é assim que se fala. Eu boto o mano, tá, cacá? Ué, quatro que eu caio. Conseguimos, Eduarda. Arrotamos, hein, filho. É porque a gente bebeu muita energia que a gente tem que arrotar também. Mas foi fedorento esse arroto. Ninguém é de fé, Eduarda, ninguém é de fé. Mais escada para a gente passar. Ah, finalmente a gente tá na... Prisão de novo? Sei lá que lugar é esse aqui. Encontre uma escada. Ah, a gente precisa achar uma escada para botar ali naquele vetor ali. Vamos lá. Tem uma porta aqui. Ah, é essa escada aqui? Ah, é essa escada mesmo, Eduarda. Pode pegar, filho. Peguei a escada. Ai, ai, agarrei na porta. Calma, tô chegando. Tu tá andando engraçado, Eduarda. Ué, mas você vai ter que andar engraçado mesmo. Ó, pronto, botei a escada aqui nesse local. Abre lá em cima. Como que abre? Pra clicar, perfeito. E agora sobe. Deu certo, Eduarda. Só subi agora. Apesar de não aparecer, deu certo. Não, Marcelo, agora que é do vento. Nossa, o vento empurra a gente aqui pro espinho, né? É, tem que tomar cuidado. Muito cuidado nessa hora, muita hora nesse cuidado, porque sente morrer aqui, Eduarda. Passe bem, tá? Marcelo, não quero cair de bunda nesse espinho, hein? Eduardo, não quero cair de jeito nenhum nesse espinho. Nem de bunda, nem de pé. Eu quero ir embora daqui. Mas vem cá, por que o Angry Bird prendeu a gente? Eduarda, por que você tá com cara de papagaio? Aí ele prendeu a gente. Mas eu não tenho cara de papagaio. Tem, Eduarda, tem a carinha de periquito. Tenho nada. Tem um xixi. Como que tu vai passar desse negócio que tu tá cheio de fumaça? Feche as válvulas? Tá, né? Ah, tem uma aqui já. Já vou fechar essa aqui, tô nem aí. Ó, tem uma aqui embaixo. Será que consigo pular aqui? Consegui. Perfeito, fechei também. Vamos por essa canteira aqui. Falta só aquela ali do canto, gente. Vambora. Estou te acompanhando, gente. Vambora, Eduarda. Já pulei aqui e já fechei a última válvula. Isso quer dizer que eu já posso ir embora desse lugar, né? Pelo amor... Gente, não aguento mais o Angry Bird. Marcelo, vou te falar. Não pode ir embora. Por que? Não é agora que acaba, não? Tem mais coisa, com certeza, Marcelo. Pelo menos as válvulas estão... Tá vendo? Rir de mim mesmo. Porque quem rir por último, rir melhor. Não! Rir por último, não rir melhor, não. É a mesma coisa. Independente de tudo. Eu passei. Eu tô chegando agora. Para de comemorar que eu já tô aqui, tá? Tá se achando a tua. Eu já tô aqui em cima, filho. Olha onde eu tô aqui, ó. Eu tô te vendo, cara. Eu tô te vendo. Vambora. Passamos aqui pelo túnel. Não acredito que eu caí. Tu errou a boca do túnel. Pronto, eu consegui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai, meu Deus! O que foi, Eduarda? O que tem aí, minha filha? É vento! Eita, como o vento tá empurrando a gente. Nossa senhora. Eita, como o vento. A ventania. Tem um ventilador gigante ali, gente. É por isso que ele tá empurrando a gente. Passei, passei. Consegui passar. Ele prega pegadinhas. Prega pegadinhas, Eduarda. A gente já tá no ventilador gigante aqui. E eu acho que a gente tem que entrar naquele lugar ali. Não, consegui. Jesus amado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tenho família. Consegui, consegui. Tô aqui, Eduarda. Ó, eu aqui. Tô te vendo. Eu tô aqui, ó. Na tubulação. Boa, Eduarda. Eu sou boa demais. Vamos para onde a gente vai cair. Ah, na cafeteria. Olha aqui, ó. Cafeteria pra cá. Finalmente. Nada pode nos atrapar. Nossa, esse é o passarinho mais feio do Angry Birds, gente. Olha a cabeça dele, o tupetinho dele. Eduarda, tem uma carne moída aqui pra tu comer. Um feijão. Vai querer não? Quero não. Quero não. Obrigado. A gente tem que tacar tomate nesse bicho? Tem que tacar comida nele. Taca comida nele. Eu tô tacando abacaxi. Tô tacando tudo que eu tenho direito. Ó, toma abacaxisada. Maçã verde. Vambora. Vamos derrotar esse cara. Meu Deus do céu. Ele travou. Eliminei ele. Ele explode. Ele explode. Eu percebi, né, Eduarda? O que isso, gente? O que isso aqui? Hoje é um escorreiro. Isso não vai parar, não, gente. Ojei. Super tranquilo, pessoal. Graças a Deus. Mais uma escada, né, Eduarda? Porque se a prisão não tiver escada, não é uma prisão. Marcelo, eu não tô subindo pela escada. Tu tá vendo isso? Como que você tá fazendo isso? Eu não sei. Eu só subi. Saída. Saída, Eduarda. É aqui. Vambora. É a saída. Mais elevador. Mais elevador. O que? Laser? Cuidado, Eduarda. Tem laser aqui. Tem laser. Algo está bem perigoso. Cuidado, Eduarda. Lasers. Lasers. Passei do laser. Passei do laser. Tô tranquila. Tô favorável. Calma, Marcelo. Boa. Passei de mais um laser. Agora é só passar aqui pelo meio. Cuidado. Conseguimos, Eduarda. Chegamos no topo. Marcelo, é a saída. É que é a parte de fora da prisão, não? A gente já tá chegando na parte de fora. Mas pra gente passar ali, tem larva, Eduarda. Então a gente tem que pegar esses negócios aqui. Marcelo, Marcelo. Não dá pra passar por aqui, não? Tem uma saída aqui. Alô? Gente, escapei. Por que tu passou aqui, Eduarda? Eu passei do arco. Eu acho que não podia fazer isso, não. Marcelo, mas a gente escapou. Eduarda, acho que aqui não é a saída. É a saída lá do outro lado. Vamos continuar o mapa. Peguei já aqui o negócio de ferro. Pronto, botei. Peguei aqui de novo. Eu vou usar só um mesmo. Botei. Pega de novo e bota de novo. Gente, conseguimos. Ah, aqui é a saída, Eduarda. É aí a saída. Tô indo, tô indo. Eu tô achando que você tá demorando demais. Derrubei o negócio, Marcelo. Como eu vou conviver com a Eduarda desse estado, gente? Desculpa. Não, mas ele tá derrubando tudo. Fih, você tem que ir na ponteira. Na ponteira é o clima do estádio, tá bom? Você não tá na ponteira. Vai dar errado. Certeza que tem que sair aqui? É. Caiu. Uma hora depois... Vem, Eduarda. Vem, minha filha. Já tá aqui. Boa. Ó, eu acho que aqui é a saída. Aí, Eduarda, saímos. Foi muito fácil. Eu falei que não teria nenhuma dificuldade. O que é isso, Eduarda? Pois fez aí a dificuldade. Pula, pula. O que é isso? Ele tá lançando coisa na gente. Ah, a gente tem que acertar o braço dele, Eduarda. O braço dele vai quebrar. Isso, isso. Não, mas é difícil, hein, Zé? Pula, 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 pula. Calma. Pula, pula, Marcelo. Pula, pula, pula. Pula, isso. Eduarda, ele não tá conseguindo andar, não, gente? Ele tá parado? Não, ele tá parado. Ô, robô burra, hein? Não, cuidado, não chega perto, não, que ele vai fazer a metralhadora aí pra pegar em pula. Quebra, braço, quebra. Agora só o outro. Ai, ai, pulei. Só tem um braço funcionando, graças a Deus. Tô tacando abacaxi nele. Uh, derrotei. Ele tá girando igual um peão. Pode dar roda a gente que te... Gente, ele explodiu. E foi, e foi-se embora. Foi mesmo, Eduarda. Ó, aqui, ó, tem um carro pra gente entrar. Vambora? Bom, vambora. Agora você sabe dirigir. Claro que eu sei dirigir, Eduarda. Eu sou o melhor motorista que existe nessa prisão. Vambora! Não para, não para. Mas tá tudo alagado? Eu não tô alagado não, Eduarda. Tô dirigindo um negócio aqui. Não, Marcelo. Alagado. Ah, alagado. Nossa, é verdade. Tá cheio de água. Isso aqui é um deserto, né? Com água, eu nunca vi isso. Conseguimos fugir, Eduarda. E agora a gente vai pra onde? Ó, Eduarda, eu acho que tem uma torre ali pra gente subir e a gente pode tocar nessa água. Ah, pode. Essa água não machuca não, Eduarda. Tá vendo que tem uma escada ali embaixo, Eduarda? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se uma coisa que eu tenho nessa vida é ser fofoqueiro. E eu sou fofoqueiro e eu vou lá. Fofoqueiro até demais. Eu sou, Eduarda. Adoro uma fofoca quentinha, então. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Ó, tem mais parkour aqui. Vamos passar... Nossa, mas é parkour. Não, mas o parkour não é fácil não, tá? Não é não. Pula pra cá, aqui pula pra cá, aqui pula pra cá. Consegui. E o que que tem aqui? Tem um helicóptero, Eduarda! Helicóptero? Sim! Oxê! Então a gente vai fugir mesmo. Meu sonho é andar de helicóptero. Meu filho, acerela isso aí, pelo amor de Deus. Quem tá pilotando helicóptero sabe pilotar, né? Quero morrer não, sou muito novo. Eu também não. Porque se esse negócio cair aqui, que caia na água, pelo menos. Meu Deus, tá? Ficou preta a tela. O que que aconteceu? O quê? Conseguimos, eu acho que a gente escapou. Finalmente! Saída! Eduarda, funcionou. Conseguimos escapar. E agora a gente tá livre dessa prisão. Eu tô vendo um pedaço da barriga aqui do cara. O que é isso? Acho que não é muito saudável, não. Então é isso, galera. O vídeo ficou por aqui. Se você gostou desse vídeo de Roblox, puxa da prisão do Angry Birds, deixe seu like, inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Olha só, se você quiser ver vídeo do canal da Eduarda com a câmera dela, é só pesquisar tudo a Blox aí no YouTube, que é o canal dela. Ou, se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, né, Eduarda? Exatamente! Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e puxa da prisão. Dedê, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dedê, deixa o like.